É passar a palavra aqui ao nosso vice-prefeito, o doutor Núcleo de Espalho. Bom dia a todos. Deixa eu ficar de perto, não ficar de perto, não ficar de perto, não ficar de perto, não ficar de perto. A primeira também. Queria cumprimentar a todos de uma maneira muito breve, está cumprimentando os vereadores, cumprimentando os nossos vereadores na Câmara, a mulher, o Jean, a fechão, cumprimentar todos os secretários, todos os parceiros desses estrelianos encaminhando juntos, cumprimentando o Tecmo Moreira, o nosso líder, o gabinete ao lado do prefeito, cumprimentar toda a imprensa e fazer uma avaliação muito rápida. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos nesses três anos. Eu estava lembrando com o prefeito, primeira reunião que nós fizemos quando estávamos conversando o governo. E, em tom dado pelo prefeito, a importância de nós trabalharmos em equipe. Eu tenho cada vez mais claro que é a somatória de uma equipe que faz toda a diferença. Eu acho que é ter a humildade e saber que ninguém é mais importante do que ninguém. Eu acho que a somatória dessa equipe é que permitiu nós alcançarmos muito nesse último estrelianos, prefeito. E, em anos extremamente adversos, todo ponto de vista econômico. Eu lembro, todas as vezes que eu entro na prefeitura, eu gosto de ver a face do Ângelo. E, de acordo com o que eu vejo o Ângelo, eu vejo o problema da arrecadação. O Ângelo nunca me vem com notícia favorável. A pessoa está caindo a arrecadação. E aí eu passo pelo prefeito, o prefeito Daldon. Temos que fazer mais ou menos. E esse foi o grande desafio da representação. Fazer mais ou menos. E só foi possível por causa do empenho de toda essa equipe. Eu não tenho dúvida de a gente pegar os números apresentados e outros que não foram apresentados. O prefeito, quando está fazendo apresentação, o pessoal da saúde já deu uma piscada para mim. Quando nós assumimos, nós fomos acabados de receber uma auditoria do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde vai às cidades, principalmente os povos de região, e faz uma auditoria, uma avaliação da saúde. Quando nós assumimos, nós fomos capazes de ter uma avaliação da saúde, do Ministério da Saúde e toda atenção básica no nosso município. E, com uma nota de 0 a 10, o município tinha nota 4,4. Sinal do ano passado, dois anos depois, tivemos uma nova auditoria com o seu manobra no último ano de gestão. E saímos com uma nota 4,4 com uma nota 9. Isso mostra que, se nós pegarmos cada secretaria, nós vamos ver que os números não foram diferentes. Eu sempre penso que eu não gosto de olhar o passado. Eu acho que o importante é a gente caminhar olhando o futuro. Mas é a certeza que nós estamos construindo e criando uma representação para um futuro melhor para a nossa cidade e para o nosso de habitantes. Eu queria terminar falando que eu não tenho dúvida. A gente olha os números que são favoráveis, mas eu acho que nós, que escolhemos estar na vida pública, nós temos a obrigação de fazer isso. Paulo, eu acho que quem entra na vida pública, entra para servir as pessoas. Eu acho que é dessa forma que eu entendo a vida pública. Mas terminamos o ano com o orgulho, com o dever cumprido. A satisfação de saber que cumprido esse dever com ética, com moralidade, com transparência. Eu acho que é dessa forma que a gente constrói uma cidade melhor, um estado melhor, um país melhor. E queria terminar falando que tão importante como comandar, que cada um seja liderante, na sua secretaria, no seu ambiente de trabalho, foi um líder. Mas tão importante como comandar, é também ter a oportunidade de ser comandado. E toda uma equipe dessa precisa de alguém para comandar. Nós temos um timoneiro. Quando a gente pega o barco, Paulo, ele tem um timoneiro para dar o tom e a direção para a gente. Quando está aí, marca algo, é fácil. Quando uma fica rebolto, precisa de alguém com mais experiência. E terceiro, comandado. E temos um timoneiro. Como o meu parceiro, o meu amigo, Edinho Araújo. Eu tenho certeza que para essa entidade toda, ele fala o nome dessa equipe. É um motivo de orgulho para todos nós. Trabalho, seriedade, dignidade e ética. Esse é o lema desse grupo. Esse é o lema do meu timoneiro, Edinho Araújo. Bom dia a todos. Obrigado. 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 Exceling. Com tantas palavras de Deus. Uma palavra agora, representante da sociedade civil. Obrigado. Obrigado.